Absurdo, o governo quer fazer mudanças na Previdência para economizar, o que representaria o fim do aumento real das aposentadorias e outros benefícios que eu vou te falar aqui agora. E, na realidade, isso já está acontecendo agora em 2024, mas está caminhando para avançar em 2025, alcançando vários benefícios. Olha só isso aqui, já deixa curtida, comenta bastante e compartilha essa informação, porque milhares de pessoas serão impactadas. Antes de qualquer coisa, eu já vou colocar a matéria aí para falar que não é coisa da minha cabeça. Está aí, Simone Tebbit, a ministra do Planejamento, defendendo o fim do aumento real nas aposentadorias, pensões, outros benefícios que eu vou te falar aqui. Na verdade, ela quer desvincular o aumento do salário mínimo com o aumento nesses benefícios. Como assim? Olha só o que eles querem. O governo prometeu, é importante a gente começar aqui, dizendo que o Lula prometeu aumento do salário mínimo, aumento real, acima da inflação.